A ZACLIN não funciona por reação química. Não é necessário um tempo de retenção para uma purga eficaz. Para se obter o melhor desempenho, a ZACLIN não deve ser diluído em outros materiais. Lembre-se que a ZACLIN funciona melhor com o máximo de agitação ou cisalhamento. Quando efetuar a purga, use a velocidade máxima permitida da rosca e a pressão máxima permitida de injeção, com a rosca em sua posição mais avançada. A alta velocidade da rosca promove maior agitação e cisalhamento durante a purga. A alta pressão de injeção aumenta a agitação e também assegura a limpeza completa das saliências e reentrâncias da rosca. Com a rosca movida completamente à frente, você garante a redução da zona sem agitação na parte frontal da máquina, a área do bico. E assim, a limpeza desta área é maximizada. A baixa МУЗЫКА Obrigado.